Normalmente, o editor de imagens, a gente recebe as gravações brutas do programa ou de um documentário ou do telejornal e a gente segue o roteiro, uma métrica para montar uma historinha. E aí é a organização das imagens e áudio e vídeo. O primeiro contato com a TVE foi na época que a edição era linear, de fita para fita. E aí, anos depois, que veio com computadores, aí veio a edição não linear, que não era necessariamente preciso pegar uma gravação do início ao fim corrido e ir ajustando ela. Então, você podia começar pelo final, botar para o início, tirar do início para o fim. A parte do editor entra em dar alguma característica no estilo de matéria que vai ser montada. E aí sempre é uma troca, desde o repórter com o cinegrafista, com o cinegrafista e o editor sempre tem um processo que é coletivo. De repente, aí tem uma matéria, tem que fazer alguma arte, alguma ilustração, tem algumas coisas com infográfico. Aqui eu tenho bastante liberdade no meu processo criativo, isso é muito bom. Eu já trabalhei aqui no programa Radar, já no Estação Cultura. Teve uma época que tinha ainda o programa Nação também, que eu era editor do programa Nação. Era um outro programa que me dava bastante autonomia de criar, fazer um processo criativo no programa. Cidade de povos e culturas. Teve uma vez que a gente criou um personagem animado, e aí eu tive que fazer toda a animação desse personagem ali do programa Nação. Esse aqui é o software que a gente usa para edição, né? Isso aqui é a timeline, aqui o canal de vídeo é tudo que vai de imagens aqui. Aqui a pista de áudio, que tu pode modular o áudio, né? Subir, descer, modulando. Aqui eu estou começando um processo de edição para o programa, né? Já estou botando algumas imagens, estou tentando sincronizar com a locução da repórter para ver o que vai encaixar melhor aqui.